E o sapo mais cabo de ano de tarde, parabéns! Criou o Magazine, não poderia deixar de nos dar um beijinho com o mesmo ano. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Sabia que Sapo Cabo Verde surgiu há 7 anos? Foi em 2008 que surgiu o portal que viria a mudar o mercado da internet em Cabo Verde. 7 anos depois, a rede SapoCV conta com vários parceiros de meios de comunicação social de Cabo Verde e ainda tem vários canais temáticos como música, mulher, esporto, entre outros à sua disposição. Este portal, que traz todos os dias novidades do país e do mundo a milhares de Cabo Verdeanos nas filhas e na diáspora, tem mais de 10 milhões de visualizações mensais e mais de meio milhão de visitantes únicos mensais. A 15 de Abril, o SapoCV completa 7 anos de vida. 7 anos a inovar a internet em Cabo Verde.